Agora, por falar em agradecer e tal, a gente precisa até agradecê-la por essa semana toda incrível, que ela tá trazendo tantas notícias pra gente. A gente vai direto agora conversar com ela, a jornalista Rafaela Lourenço, que tá acompanhando a 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Rafa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Ab, uma ótima tarde a todos que acompanham o Santa Receita, né? Muito trabalho por aqui, desde o último dia 10, hoje que é o penúltimo dia, então, da 61ª Assembleia Geral da CNBB. E na programação de hoje, entre os destaques, nós tivemos pela manhã uma celebração interreligiosa que acolheu irmãos e irmãs de 10 denominações religiosas pra este ato ecumênico, mas também, é claro, muito marcado pelos 60 anos da campanha da fraternidade e também os 70 anos da CRB. Mas, em relação à campanha da fraternidade, Ab, eu converso agora com o padre Jean Paul, ele que é secretário executivo de campanhas da CNBB e vai dar mais detalhes pra gente. Padre, uma boa tarde primeiro pro senhor, até porque a campanha da fraternidade, que é sempre com temas tão assertivos, né, seja pra conscientizar ou também pra denunciar, e neste ano vem com o tema amizade social. Exatamente, Rafaela. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos os nossos telespectadores. Nós estamos nessa 61ª Assembleia Geral da CNBB, celebrando 60 anos da campanha da fraternidade em âmbito nacional. Há 60 anos, ela se tornou uma iniciativa nacional, depois de ter estado só pelo Nordeste, e em 62 na Diocese de Natal, no Rio Grande do Norte. Sempre trazendo temas humanos e sociais que exigem a nossa conversão pessoal, comunitária e social. Quanto à participação na Assembleia aqui, né, esse encontro do Episcopado Brasileiro, como que essas reflexões, padre, também impactam nos trabalhos da campanha, do que já vem sendo preparado pro próximo ano? A campanha da fraternidade, ela permeia a vida da nossa conferência e da nossa igreja. Nós vivemos a campanha da fraternidade ao longo de todo o ano. Então, também a realização da Assembleia tem tudo a ver com a campanha da fraternidade. Esse ato interreligioso é, por exemplo, uma expressão concreta de amizade social entre as religiões, entre as comunidades cristãs e outras religiões. Mas, também, a mensagem ao povo de Deus que a Assembleia publicou nesses últimos dias tem como título Vós sois todos, irmãos e irmãs, que é o lema da campanha da fraternidade deste ano. Então, essas duas coisas, a campanha da fraternidade e a vida da igreja no Brasil se entrelaçam em todos os momentos da sua realização. O Papa Francisco que nos convida, na verdade, todos nós, né, a vivermos, de fato, essa fraternidade universal. Então, todos nós podemos contribuir no dia a dia com todas as atitudes, pequenas, grandes, mas fazendo sempre a diferença, padre? Exatamente. A amizade social tem que ser o tempero da nossa vida cotidiana. Já que nós estamos aqui no Santa Receita, não é? Não pode faltar no nosso dia a dia pequenas pitadas de amizade social. Em tudo que nós fizermos, na nossa convivência familiar, com os vizinhos, na comunidade eclesial, no trabalho, em todos os lugares onde nós estivermos, se nós tivermos pequenas atitudes de amizade social, de colocar o outro em primeiro lugar, de vencer o egoísmo, nós conseguiremos construir aquilo que São Paulo VI chamava a civilização do amor. E é claro que a gente também tem que aproveitar este momento aqui no Santa Receita para perguntar sobre os trabalhos já em andamento em relação à campanha de 2025. Até porque é muita oração, mas é também muita ação, né, no cotidiano para a gente viver, de fato, o Evangelho. Exatamente. Nós estamos realizando uma campanha já preparando com muito trabalho e muita oração, como você disse, a campanha do ano que vem. Em 2025, nós vamos estender a amizade social, não só entre as pessoas, mas essa amizade social tem que se estender à criação. Então, em 2025, comemorando os 10 anos da encíclica Laudato Si, que o Papa Francisco, depois de 8 anos, quis como que relançar através da exortação apostólica Laudato Edeum, nós vamos refletir na campanha da fraternidade sobre fraternidade e ecologia integral, com um lema bonito, que nos chama a contemplação. E Deus viu que tudo era muito bom, porque além dos 10 anos da Laudato Si, nós estaremos celebrando 800 anos de um belo poema do contemplativo São Francisco de Assis. Em 2025, o Cântico das Criaturas, ou o Cântico do Irmão Sol, faz 800 anos. E nós queremos cultivar em nós esse olhar contemplativo, esse olhar de Deus sobre a criação. Mas um olhar que nos desinstale e nos convide e provoque ao compromisso do cuidado. Vamos provocar o pessoal de casa, então? Deixar um convite também, um chamado, é claro, para todos? Vamos lá. Vamos viver a amizade social no cotidiano, como tempero da nossa vida, e vamos juntos alargar essa amizade com toda a criação. Quem está na cozinha produz muito lixo, muitas vezes. Quem está na cozinha tem que aprender sempre a reaproveitar os alimentos. São atitudes ecológicas, são atitudes de responsabilidade social. Vamos vivendo no dia a dia com pequenas doses de tempero que fazem toda a diferença na nossa vida. Muito obrigada, para o Jean Paul, ele que é, então, secretário executivo de campanhas da CNBB, deixando este belo recado para todos nós, né? Fica também para quem está acompanhando o Santa Receita. E a gente segue por aqui durante a cobertura, lembrando a todos que às 5h40 da tarde tem, então, o Dons da Igreja com mais detalhes deste penúltimo dia da 61ª Assembleia Geral da CNBB. Eu volto com vocês. Beijo para você, Rafa. Que gostoso esse bate-papo. E amanhã, Rafa vai estar aqui com a gente para saber um pouquinho como foram esses dias de CNBB, como foi essa cobertura. Então, muito obrigada, viu, Rafa? E amanhã,